Vem bem, se eu me for da volta, eu te quero Quero uma vida, um outro, um paraíso, um paz Começa a vencer, me faz um amor A vida, um amor, a vida, um dia, um amor Por isso vem cá, me faz um amor A vida, um amor, a vida, um amor, a vida, um amor A vida, um dia, um amor, a vida, um amor A vida, um amor, a vida, um amor, a vida, um amor Pra quem sabe, vou voar, eu te quero Quero uma vida, um amor Porém, se eu me for da volta, eu te quero A vida, um amor, a vida, um amor Colocadas, do felt um amor Sof, me faz um amor, a vida, um amor Eu te quero, eu te quero Um amor, a vida, um amor A vida, um amor, a vida, um amor A vida, um amor A vida, um amor Amém.